Muito bem, estamos começando o programa TCM Notícias, como você sabe, toda semana aqui nas nossas redes sociais, a gente traz informações do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás, conversando com conselheiros, procuradores, auditores, trazendo as nossas reportagens, esse trabalho tão significativo do TCM de orientar e fiscalizar as prefeituras goianas. Hoje, no nosso programa TCM Notícias, nós vamos falar do 2º Congresso Nacional de Comunicação dos Tribunais de Contas, que aconteceu em Vitória, no Espírito Santo. Vamos falar também do treinamento que está sendo dado, as orientações aos auditores de controle externo do TCM e também, é claro, das votações da 1ª Câmara, da 2ª Câmara, do Pleno, muito mais aqui no nosso programa TCM Notícias, que está começando agora. E o nosso primeiro assunto do TCM Notícias? Olha, representantes da diretoria da Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil, a ATRICOM, participaram do 2º Congresso Nacional de Comunicação dos Tribunais de Contas, que aconteceu em Vitória, no Espírito Santo, nos dias 4 e 5 de julho. Foram debatidos temas como combate à desinformação, uso de inteligência artificial, entre outros. O coordenador do Grupo de Trabalho de Comunicação da ATRICOM e vice-presidente executivo da entidade, presidente do TCM de Goiás, o conselheiro Joaquim de Castro, falou durante o evento sobre a importância da comunicação para o fortalecimento da democracia e transparência pública. Eu acho que é o objetivo de todos nós fazer com que os pilares da democracia sejam cada vez mais sustentáveis. E para sustentar a democracia, nós precisamos de uma boa comunicação. E os tribunais de contas têm papel fundamental, porque nós prestamos um serviço de qualidade à sociedade. É necessário que a sociedade conheça aquilo que é produzido no dia a dia nos tribunais de contas. Nós vimos ainda há pouco no vídeo a questão da vacinação que foi feita aqui no Espírito Santo. Quer dizer, aquilo que a gente pode comunicar e levar à comunidade, o resultado vem. Você viu aí a fala do presidente Joaquim de Castro, vice-presidente da ATRICOM, e a gente tem trabalhado muito isso aqui no tribunal. O poder da comunicação, da transparência é fundamental, porque nós estamos aqui trabalhando para você, telespectador, o Estado inteiro, prefeituras e câmaras, na orientação e na fiscalização, e a transparência é fundamental. Acompanhe agora a votação da primeira câmara do TCM. Em sessão conduzida pelo vice-presidente e conselheiro Daniel Goulart, a primeira câmara do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás, julgou 102 processos das pautas nº 27, 74 e 78, na terça-feira, 2 de julho. Os demais integrantes, o conselheiro Francisco José Ramos, os conselheiros substitutos Maurício Azevedo e Pedro Bastos, substituindo o conselheiro Sérgio Cardoso e o procurador de contas José Américo, também participaram remotamente. Os processos foram lidos pela superintendente de secretaria e substituição, Lorena Simão. Foram aprovados com sessão de aposentadorias, editais de concurso público, processo seletivo, balancetes, dentre outros. A sessão pode ser revista no canal do Tribunal no YouTube, TCM, Tribunal a Serviço da Sociedade. O Pleno do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás aprovou 97 processos da pauta nº 79 na sessão de quarta-feira, 3 de julho. O presidente Joaquim de Castro conduziu os trabalhos com as presenças dos conselheiros Daniel Goulart, Francisco José Ramos e Valcenor Brás. O conselheiro Humberto Aydar participou remotamente. Também presentes no plenário, os conselheiros substitutos Pedro Bastos, Laércio Amaral, Flávio Luna e Maurício Azevedo, além do procurador-geral do Ministério Público de Contas Henrique Pandim e do secretário de plenário Gustavo Melo Parreira. Ao todo, foram quatro sustentações orais. As três primeiras foram feitas durante a análise de um processo de aparecida de Goiânia. Fizeram uso da palavra o secretário municipal de administração Arthur Braga e os advogados Danilo Rezende e Júlia Matos. O ex-secretário de governo, ex-deputado estadual e ex-prefeito de Formosa, o advogado Ernesto Roller, fez sustentação oral em processo do município. A sessão foi transmitida ao vivo pela internet e pode ser revista no canal do Tribunal, no YouTube. TCM, o Tribunal a Serviço da Sociedade. Olha, o TCM de Goiás promoveu um curso para os auditores de controle externo sobre análise das ações das prefeituras e câmaras municipais. Quem ministrou o curso foi o professor Petrônio Pires de Paula e nós falamos com ele sobre este assunto tão importante. Veja! Ah, Lopes, a questão da quantificação de benefícios é um projeto da Atricom e a Atricom, com esse projeto, ela visa demonstrar para a sociedade a importância dos tribunais de contas, do sistema tribunal de contas. Então, a importância do papel do auditor de controle externo é identificar dentro das ações de controle, dentro das suas ações de fiscalização, qual o benefício que, da sua análise, da análise do tribunal, vai gerar para a sociedade. Por exemplo, verificou um processo de despesa e esse processo, essa despesa foi paga com valor superior ao valor de mercado. Então, ele identifica que houve um sobrepreço e, na sua análise, na sua manifestação, ele sugere para que o tribunal determine que aquele valor seja devolvido aos cofres públicos. O tribunal acatando, esse valor vai retornar aos cofres públicos, o que vai gerar o quê? Um benefício para a coletividade, porque o dinheiro retorna e pode ser aplicado de uma melhor maneira para toda a coletividade. Isso em todas as áreas? Sim, em todas as áreas. A gente vai verificar isso. Na área de pessoal, na análise dos atos de pessoal, como admissão, aposentadoria, pensões, na área de licitações de contratos, na área dos serviços de engenharia, na área de prestação de contas, como um todo. Então, todos os recursos aplicados pela administração pública serão fiscalizados pelas áreas correspondentes aqui dentro do tribunal e essas análises promoverão, então, determinações que os tribunais de contas, através das suas ações, poderão fazer com que esse dinheiro público seja aplicado de uma maneira mais eficiente, mais rápida, mais célere e atender, claro, os anseios de toda a coletividade. Olha, o trabalho importante do TCM é em qualificar cada vez mais auditores de controle externo para que eles possam auxiliar as prefeituras e câmaras municipais. Olha, para integrar os servidores, o Tribunal de Contas dos Municípios realizou uma festa junina, isso mesmo, com muita música e comidas típicas, claro. Veja na reportagem. Muita música. Pamonha, milho verde, caldo, espetinho, pescaria e muito mais. O Arraiá do TCM de Goiás teve de tudo e reuniu servidores, o presidente Joaquim de Castro, o procurador-geral do Ministério Público de Contas, Henrique Pandim, conselheiros e procuradores na tarde desta terça-feira. O ambiente foi decorado com flores, bandeirola, fogueira, mas as comidas irresistíveis. Tudo muito gostoso, tudo de muito bom gosto e todos felizes. Tem que estar muito legal, tem que estar mais legal. A banda está excelente e as comidas estão ótimas. Maravilhosa, tudo maravilhoso, muito lindo. Assim, ficou maravilhosa a decoração, os personagens, a animação, tudo muito bom. Da música, da comida, companhia dos colegas. Já comeu muita coisa? Já comi o pastel e canjica. Vai mais? Vai. E, por exemplo? Mamonha. Vai. E o sanfoneiro segue o ritmo. Músicas das boas. Todo ano, o Tribunal realiza a Festa Junina, organizada pelo Núcleo de Assessoria Executiva e de Relações Institucionais, sob a coordenação da Auditora Priscila Borges, cumprindo a tradição de meio do ano. Com fraternização ao som da brasilidade. E você acompanha agora a votação da Segunda Câmara. Sob a presidência do Conselheiro Valcenor Brás, a Segunda Câmara do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás aprovou 68 processos das pautas número 17 e número 80 na quinta-feira, 4 de julho. Participaram da reunião o Conselheiro Humberto Aydar, o Conselheiro Substituto Flávio Luna em substituição ao Conselheiro Fabrício Mota, o Conselheiro Substituto Laércio Amaral, o Procurador de Contas José Gustavo Ataíde e o Secretário de Plenária em substituição Leondos Reis Costa e Silva. A intérprete de Libras, Vanusa de Oliveira, fez a tradução de toda a sessão para linguagem de sinais. Foram aprovados com sessão de aposentadorias, editais de concurso público, processo seletivo, balancetes, dentre outros. A sessão pode ser revista no canal do TCM no YouTube. TCM, o Tribunal a Serviço da Sociedade. Estamos encerrando o programa TCM Notícias. Na próxima semana, nós estaremos aqui trazendo mais informações do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás para aproximar cada vez mais o TCM de você, na orientação, fiscalização das prefeituras e câmaras municipais. E você também pode participar com isso, fazendo um trabalho aí no seu município, informando ao TCM, qualquer dúvida que tiver, os nossos canais estão aí. A ouvidoria do TCM recebe informações por telefone, por e-mail, um contato direto. Você pode denunciar, fiscalizar, ajudar o que está acontecendo aí na prefeitura, nas prefeituras, nas câmaras municipais, no seu município, enfim. Na próxima semana, nós estaremos de volta aqui com o programa TCM Notícias. Até lá.